É, amigos, os últimos dias não estão sendo fáceis para Felipe Neto, um dos mais famosos youtubers do Brasil, né? Ele foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada. Contou para os fãs que seu psicológico não anda muito bem por conta da doença. Pois é, ele fez uma série de posts no Twitter para desabafar. Ele disse o seguinte, o maior sintoma dessa M, eu não posso mencionar o nome aqui que ele falou, né? De Covid está sendo a raiva. Sim, raiva. Não sei explicar. Não sei se está na lista de sintomas oficiais ou se é consequência psicológica da doença. Felipe Neto relatou ainda algumas reações. Ele disse que acabou de ver que vai sair outro filme de super-heróis e começou a xingar amigos no WhatsApp. Do nada, né? Ele disse, nunca senti tanta raiva na minha vida pelos motivos mais idiotas do mundo. O youtuber falou que seu médico afirmou que o vírus está relacionado a esse tipo de sintoma, direta ou indiretamente, principalmente para pessoas que já possuem problemas psicológicos. Relatando que a doença intensificou sua depressão, Felipe Neto afirmou que irá evitar acessar o Twitter. Mas, falando sério, a Covid está mexendo muito com o meu psicológico. Depressão foi profundamente intensificada e espasmos de raiva inexplicáveis. Eu passei o fim de semana quase sem me mexer e não lembro direito do que aconteceu. Como ainda estou instável, vou evitar o Twitter um pouco, concluiu o youtuber Felipe Neto. Desejamos a ele melhoras, né? Que ele consiga superar tudo isso e volte então ao seu trabalho, a postar aí os seus diversos vídeos. Adiós.